em que um policial militar, alegando ter sido atacado, efetou cinco tiros contra o animal. E da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas datas seguintes, 5 do 10, do senhor José Sotet Figueroa Neto, prestando informações relativas ao requerimento 6.205 de 2016. Do dia 28 do 10 de 2017, da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.245 de 2017. Do senhor Bruno Marques de Almeida Rossi, promotor de justiça da Promotoria Única da Comarca de Coromandel, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.690 de 2016. Da senhora Adriana Branco Serqueira, também da Secretaria de Assuntos Institucionais da Comunicação Social de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.695 de 2016. Do dia 23 do 11, da senhora Júlia Matos Frossá, da Promotoria de Justiça de Araçuaí, prestando informações referentes ao requerimento nº 8.220 de 2017. Do dia 15 de 12 de 2017, da senhora Paula Maria Nasser, subsecretária de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria da Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.253 de 2016. Do senhor Rômulo Ferraz, procurador-geral de Justiça de Junto, respondendo ao requerimento nº 8.117 de 2017. Do senhor Jarbas Barbosa da Silva Júnior, presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.248 de 2017. Da senhora Cláudia de Oliveira Inês, promotora de Justiça da Primeira, promotoria de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.688 de 2016. E da senhora Paula Maria Nasser Cury, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.693 de 2016. Em último, dia 12 do 1 do senhor José Sota de Figueroa Neto, secretário municipal de governo, prestando informações relativas ao requerimento nº 6.200 de 2016. Eu agradeço aqui, quero fazer menção aqui à presença do nosso ilustre deputado Caixa, nosso colega, nosso amigo, apoiador da causa animal, e também ao deputado Leonidio Bolsas, que aqui se encontra, e também um grande apoiador, e o nosso vice-presidente, Leandro Janaro, nosso braço direito nessa comissão, a quem eu passo aqui agora para comandar essa comissão, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência, deputado Leandro Janaro. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, presidente desta comissão, para apresentar requerimentos de sua autoria. Requerimento que subscreve e requer que seja encaminhada à Promotoria de Justiça Única de Airooca, pedido de providência para que se verifique se a lei 21.970 está sendo cumprida no município de Sericita, conforme denúncias de moradores da cidade. Requerimento que seja encaminhada a Polícia Civil de Itaúna, pedido de providência para que seja instaurado o inquérito policial com vista à apuração dos supostos casos de maus tratos, conforme a redação da Lei Estadual 22.231, contra o cavalo no povoado Lopes. Requerimento que requer que seja encaminhada à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pouso Alegre, pedido de providência para que seja instaurado o inquérito policial com vista à apuração dos supostos casos de maus tratos contra o cavalo. O fato teria ocorrido no dia 12 de março de 2018 no município de Pouso Alegre, conforme informações das testemunhas em anexo. Requerimento que requer que seja encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Piranga, pedido de providência para que seja instaurado o inquérito policial com vista à apuração dos casos de envenenamento de cães em situação de rua no município. Conforme informações recebidas, os casos estão cada vez mais frequentes e só no presente ano, 22 animais foram vítimas de envenenamento. Requerimento que seja encaminhada à 12ª Provação de Justiça de Divinópolis, pedido de providência para que apure o cumprimento da Lei nº 21.970 no município em questão. Tendo em vista as denúncias recebidas por esta comissão. Outro requerimento, requer que seja encaminhada ao Prefeito de Bambuí, pedido de providências sobre as quais estão sendo tomadas pela Prefeitura diante da iminência de soltura de 25 cães que estão abrigados em um terreno particular que estava sendo utilizado desde o ano 2014 pela Associação de Amigos e Defensores de Animais de Bambuí. Pedido de providência, que seja encaminhada à 8ª Promotoria de Justiça em Betim, pedidos para que se verifique o descumprimento da Lei Estadual nº 21.970. Eu queria deixar separado esse requerimento aqui, que eu tenho que fazer uma revisão nesse requerimento aqui. Outro requerimento que seja encaminhado ao Comandante-Geral de Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações sobre o motivo da falta de atendimento da população em caso de inúncio de maus-tratos. O requerimento que seja encaminhado ao Comandante de Polícia Civil de Minas Gerais, o Comandante da Polícia Civil de Minas Gerais, em Rio, Paraná, Naíba, pedido de informações sobre o conduzimento das investigações dos supostos crimes de maus-tratos ocorridos frequentemente no referido município. Outro requerimento, que seja encaminhada à delegacia especializada em investigação de crimes contra o meio ambiente e conflitos agrários em Belo Horizonte, pedido pela providência que verifique a denúncia de maus-tratos contra aproximadamente 10 cães que estão em um imóvel localizado na rua Getúlio Drummond Silva, número 255, bairro Vista Alegre. Outro requerimento, requer que seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para que se verifique denúncia de maus-tratos contra aproximadamente 10 cães que estão em imóvel na localização abaixo, Outro requerimento, que seja encaminhado à delegacia especializada de investigação de crimes contra a fauna em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a morte de gatos no bairro Gutierrez, especificando quais medidas estão sendo adotadas para coibir novos casos de envenenamentos. Pedido de providência para que se verifique se a lei estatual número 21.970 está sendo cumprida no município de Campo Belo, para que o Ministério Público possa verificar o cumprimento da lei número 21.970. Outro pedido seja encaminhado ao secretário municipal de meio ambiente de Belo Horizonte, pedido de informações sobre o andamento do programa de controle ético-populacional dos animais do Parque Municipal Américo René. Pedido de informação que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, em Rio, Paranaí, pedido de providência para garantir o cumprimento das legislações estaduais de bem-estar e proteção aos animais. Outro requerimento seja encaminhado ao gerente do Centro de Controle de Zonose, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre o suposto abandono de cães no bairro Novo Horizonte, Sabará, conforme denúncias veiculadas na imprensa, citando aqui a placa do veículo e quais seriam os servidores que estariam envolvidos nessa prática. Outro requerimento seja encaminhado ao delegado de Polícia Civil em Matutina, pedindo informações sobre os casos de maus-tratos contra cães de rua no município, conforme informações recebidas e anexas ao requerimento. Que seja encaminhado também outro requerimento, que seja encaminhado à Terceira Delegacia Regional de Polícia Civil de São João do Rei, pedido de providência para que se vestir com os supostos casos de envenenamento de cães e gados no bairro Vázia, situado no município de Ritápolis. Outro requerimento seja encaminhado ao delegado da Primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Patinho, pedindo informações sobre se já foi estourado o enquete policial para apurar o suposto caso de maus-tratos contra oito filhotes de cachorro ocorrido em Braúnas, Minas Gerais. Outro requerimento, que seja encaminhado à Legacia de Polícia Civil de Visconde, Rio Branco, pedido de providência para que seja estourada a enquete policial para apurar o caso de maus-tratos ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2018. Esse requerimento aqui, como não foi aprovado, não pode ser aprovado, mas só informação que a Polícia Civil já tomou providência para acompanhamento desse caso, inclusive, com a... Deputado Caixa, com o envio do Grucã, que é o grupo de polícia especializada que foi criado nesse governo para combater exclusivamente a prática de maus-tratos e crimes contra os animais. O penúltimo requerimento, seja encaminhado ao Secretário Municipal de Saúde, Vino Obroso, pedindo informações sobre a denúncia de irregularidades no transporte de quatro animais de rua que foram recolhidos por agentes do Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental, CREVISA, no dia 21 de novembro de 2017. E pedido de solicitação que seja realizada audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater os impactos irreparáveis causados pelo rompimento da barragem de Fundão operado pela Samarco aos animais domésticos e não domésticos que viviam nos municípios mineiros que foram atingidos pela lama. E, senhor presidente, eu quero solicitar também uma audiência pública conforme nós conversamos anteriormente. E aí, deputado Caixa, a presença do senhor, a presença do deputado Leonid e de todos os deputados que puderem se fazer presente nessa audiência pública a qual nós iremos solicitar aqui, é de vital importância. Nós estamos vivendo uma, não só no estado de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, deputado Leonid e o Bolsas, os protetores de animais, as ONGs divididas aí, presentes em todas as regiões, em todas as cidades, o estado de Minas estão em situações precárias. Então, o que nós estamos querendo discutir? Chamar aqui o governo, convidar o governo, que tem dado grande apoio aqui na Caixa Animal, em várias ações, mas eu quero solicitar que seja aprovada a realização de uma audiência pública para debater a situação dos protetores, dos ativistas, das entidades, das ONGs, de todas as organizações referentes à proteção e bem-estar dos animais e quais são as políticas públicas necessárias para serem adotadas para amenizar o sofrimento de todos nós, todos nós que respeitamos todo tipo de vida. Deputado Caixa, o que tem acontecido? Isso tem sido frequente em todo o estado. Aqui em Belo Horizonte, nos últimos meses, foram dezenas de protetores e de pessoas que cuidam de centenas de animais em suas casas, em suas residências, que já não suportam mais continuar com esse trabalho. Por quê? Às vezes está doente, adoeceu, vou citar aqui o caso do abrigo Isabela Freitas. Isabela Freitas é um município de Contagem, é uma protetora que faz um trabalho magnífico e, a todo dia, os animais que estão doentes, que foram atropelados, eu presenciei lá várias vezes, são deixados na porta da casa dela. Como ela tem um amor muito grande pelos animais, assim como todos nós, ela põe esses animais para dentro e cuida desses animais, arcando com todos os custos. Mas o que eu quero dizer com isso é que há necessidade de uma política pública para debater, para resolver e amenizar a situação. Então, essa audiência pública vai ser de vital importância e aí eu peço aqui para que seja aprovada essa audiência. Eu não poderia, de forma alguma, o deputado presidente Noraldino Júnior, passando aqui pela Comissão Extraordinária Proteção dos Animais, de parabenizá-lo pela forma competente, correta, com muita eficiência, que vem presidindo essa comissão. É ao seu lado, na vice-presidência, nosso querido Leandro de Genaro. E tem sido motivo de orgulho para nós, colegas, seus deputados aqui nessa casa, uma questão tão importante, não só para a nossa capital, como para toda a região metropolitana, o Estado de Minas Gerais como um todo, a forma como V. Exª tem conduzido os trabalhos e tem sido motivo de elogios ao deputado Noraldino Júnior na sociedade, aqui em Belo Horizonte, onde nós vivemos. Então, nos dá orgulho essa comissão e conto sempre com esse parlamentar para essas questões importantes que envolvem a proteção dos animais em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado. Só lembrar aqui, o deputado Caixa é um deputado que todas as leis, todas as leis que discutiam aí o bem-estar e proteção dos animais, o deputado deu o seu voto e deu o seu apoio. Então, fica aqui, eu deixo aqui esse agradecimento em nome de todos os ativistas e de todos os animais que não falam, mas tem representantes que somos nós que falam por eles. Com a palavra, o presidente Leandro Genaro. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que os aprovam permaneçam como se encontra. aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Aprovado. A presidência recebe, não tem requerimento a ser recebido. Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Leonid, que mesmo estando atrasado para ir para a próxima reunião, veio aqui para fazer o coro nessa reunião aqui. Muito obrigado. Obrigado.